Olá, começa agora mais um Câmara Fiscaliza e aqui é um espaço para você ficar por dentro do trabalho de fiscalização dos vereadores e também sobre a causa em que cada um deles atua. E a gente começa a edição de hoje falando sobre mobilidade urbana. Pensar em mobilidade é levar em conta como ela afetará o ir e vir das pessoas, os comércios e até mesmo a inclusão social. Portanto, é importante um planejamento urbano efetivo por parte do poder público. Nossa equipe de reportagem conversou com o vereador e presidente da Câmara, Robertico da Padaria, para analisar desta forma quais as alternativas recentes que a cidade de São José oferece nesse setor. A mobilidade urbana é muito importante para o desenvolvimento do município. Às vezes a gente nem percebe o quanto isso afeta o nosso dia a dia, seja para dirigir, usar o transporte público ou até para receber encomendas. Se a cidade tiver uma boa infraestrutura, tudo isso funciona bem. Nos últimos anos, a mobilidade urbana foi uma das prioridades de investimento no município, com o andamento das obras da linha verde e outras ações na área. Serviços que, segundo o vereador Robertinho da Padaria, têm impactado positivamente a rotina e a vida dos moradores. Nós fizemos aqui a via Cambuí, olha que via importante para a nossa cidade, que vencimento que foi feito a via Cambuí. Foi feito também aqui a ponte estalhada, foi feita também a rotatória do gás, importante obra também. E o corredor da linha verde é um transporte do VLP, o veículo leve sob pneu. É um carro que já está circulando, ele transporta 168 pessoas, é um carro moderno, é um carro mesmo, quem já andou, está andando, não pode falar. Um carro confortável, com ar-condicionado, piso rebaixado, enfim, muito bacana. E ele já está operando essa primeira etapa, que começou na Avenida do Imperador, na região sul, e indo até a rodoviária nova. E depois também vai interligar com os ônibus na região central, que é a primeira etapa. E depois a segunda etapa, que vai ser feita, começar as obras a partir do ano que vem. Porém, para realizar soluções de mobilidade de grande porte como essas, é preciso planejamento, investimento e colaboração. Segundo o vereador Robertinho, o papel fiscalizador da Câmara e também a construção de possíveis parcerias com o município é essencial para realizar esses projetos. Exemplo disso é o projeto de lei que permitiu a privatização do aeroporto de São José. A proposta foi analisada e discutida com todos os vereadores, antes de ser aprovada em plenário. É um sonho para nós esse aeroporto funcionando. Nós temos um aeroporto bonito aqui na nossa cidade, que foi ampliado. O que a prefeitura fez? Ela fez uma concessão, inclusive passou pela Câmara. Por isso que eu falo a importância do legislativo com o executivo. Passou que nós votamos, que o projeto de lei autorizando, então, a prefeitura fazer essa parceria com o privado no aeroporto. Martins Pereira, a arena farmacônica já está funcionando. Assim como saúde e educação, ter uma boa infraestrutura de mobilidade é crucial para que a população tenha uma boa qualidade de vida. A economista Jade Diniz, mestre em planejamento urbano, explica que esse tipo de investimento é muito importante para o desenvolvimento da cidade. Uma pesquisa da 99, ano passado, identificou que a cada um ano o brasileiro fica preso 30 dias no trânsito. Então, assim, a gente trabalha 11 meses e um mês a gente fica preso no trânsito. Quando a gente melhora essa questão do transporte coletivo, a gente está proporcionando um ambiente melhor para o trabalhador em primeira mão. Que quando ele tem o acesso a transportes que diminuam o seu tempo de deslocamento, então, isso favorece que ele passe menos tempo no trânsito, podendo aí, então, usufruir desse tempo para outras atividades da vida dele, de lazer, né, ou de outras coisas com a família. E também com relação aos custos, né. Então, quando a gente melhora essa mobilidade, muitas vezes a gente pode diminuir o número, por exemplo, de baldeações. Eu acho que quando a gente fala também de mobilidade urbana, a gente tem que pensar não só nos carros, né, mas aí nos transportes coletivos, ciclovias, lugares para pedestres, né. Então, eu acho que toda a questão da mobilidade urbana, ela tem que ser pensada em conjunto, né, para os diferentes tipos de usuários. Além de facilitar a locomoção das pessoas pela cidade, o investimento em mobilidade urbana também fomenta a economia, porque facilita o acesso aos centros comerciais e industriais. Isso pode, inclusive, atrair novas empresas para o município. Isso favorece as indústrias, valoriza os imóveis, muitas vezes, porque naquele local acaba tendo uma valorização maior, e acaba atraindo outras empresas, tanto de fora do país. Tem empresas que estão procurando investimento. E a nossa cidade é uma cidade extremamente atrativa, porque nós estamos próximos, né, no eixo Rio-São Paulo, a gente está próximo do porto, a gente está próximo do aeroporto, então isso acaba atraindo. Então, a ponte, realmente, aquela ponte saída ficou muito bonita, o acesso foi muito bom. A Via Cambuí ficou excelente, eu, inclusive, utilizo muito a Via Cambuí, ficou excelente, entre outras obras que estão sendo realizadas aqui na cidade, como a Linha Verde, entre outras também. E para o vereador Robertinho da Padaria, o investimento em infraestrutura é muito importante para que a cidade continue crescendo. Nós estamos no caminho certo, nossa cidade está no caminho certo. Diria que está funcionando essa parceria, é Câmara e Prefeitura, e a nossa cidade hoje, ela é considerada uma das melhores cidades. Lógico, problemas, temos, toda cidade tem problemas, não tem uma cidade que não tem problemas, mas a nossa cidade, ela diria que ela está bem vista. Pessoas que vêm de fora gostam daqui e ganhou o título de cidade inteligente, agora, lógico, tem que manter esse título, esse certificado. Ganhou, mas você tem que manter, senão você perde. Então, tem que manter o certificado de cidade inteligente, uma cidade inovadora, uma cidade muito ligada na tecnologia, mas também uma cidade acolhedora, uma cidade que dá oportunidade para as pessoas. Então, essa é a nossa São José dos Campos. Agora, a gente vai para uma rápida pausa no Câmara Fiscaliza, e daqui a pouquinho, a gente fala sobre os pedidos dos moradores do Galo Branco por uma ciclovia e reforma na UBS do bairro. Não sai daí, que voltamos já já. Câmara Fiscaliza está de volta, e nossa equipe de reportagem foi até o bairro Galo Branco, na região leste, com a vereadora Dulce Rita. E o que ela solicita? É a ampliação da UBS do bairro, que fica numa das regiões mais populosas de São José. O outro pedido da parlamentar, junto aos moradores, é uma ciclovia num trecho de estrada. O seu Francisco mora na região do Galo Branco desde 1986, e tem muita história para contar, já que acompanhou o desenvolvimento do bairro. Para ele, uma das obras de grande valor para a vizinhança foi a instalação da UBS. Seu Francisco sempre aprovou o serviço prestado no local, mas segundo ele, um problema recorrente tem afetado a qualidade no atendimento. A unidade de saúde não está mais dando conta da demanda. O pessoal são excelentes. Temos um atendimento espetacular. A única coisa que deixa um pouco a desejar é a questão de espaço. O espaço ficou pequeno para a demanda. A vereadora Dulce Rita acompanhou as reivindicações da população e recolheu um abaixo-assinado com cerca de 7 mil assinaturas. O documento pede a ampliação da UBS. Em resposta, a prefeitura declarou que a proposta está em estudo de viabilidade orçamentária e financeira. Enquanto isso, o município abriu um chamamento público para a readequação das seis equipes de estratégia de saúde da família que atendem a região. Nós, juntamente com a SAB daqui do Galo Branco, fizemos um abaixo-assinado com a população. O pessoal da SAB conseguiu, com o Rodrigo, conseguiu pegar mais ou menos umas 7 mil assinaturas que nós já enviamos para a Secretaria de Saúde pedindo ampliação dessa unidade. Já veio a resposta que está elaborando o projeto e estudando a viabilidade econômica. Então, vem aqui para pedir carecidamente para a Secretaria de Saúde e principalmente para o prefeito que tome as providências porque, realmente, a coisa aqui poderia estar bem melhor. A farmácia é muito pequena, nós só temos um consultório odontológico para tudo isso de população. E a demanda aumentou muito por conta dessa crise econômica, muito desemprego, muita gente perdeu o convênio e está vindo para a fila do SUS. Então, prefeito, olha o carinho para essa população que está precisando muito. Não só a questão de conforto, mas também a questão de saúde, que é muita gente juntas. Outra necessidade que a vereadora acompanhou envolve a manutenção da Estrada Velha, na região que fica entre o Jardim das Flores e o Viaduto do Vista Verde. Aqui já é possível ver o resultado. Foi aberta uma licitação para a ampliação de ciclovia e ciclofaixa no local. Terminados os prazos de envio e análise de propostas, a empresa vencedora tem até seis meses para iniciar as obras. Com muito movimento, principalmente quando tem alguma intercorrência lá na Dutra, o trânsito cai todo dia aqui, dentro dessa estrada. E tem muitos bairros, né, nas margens da pista. Então, é um movimento muito intenso, não só de carro, ônibus e tudo, mas também de pedestres. E também é uma pista de caminhada. É de ciclovia também. E depois de muito abastecido, muitas cobranças, foi uma luta muito grande. Nós temos uma boa notícia para dar para a população, que já foi aberta a licitação para contratar a empresa que vai fazer toda a manutenção dessa estrada. Então, finalmente, eu acho que é uma grande conquista para todo mundo, porque já teve acidentes muito sérios aqui, com muitas mortes. Então, a população sempre é muito preocupada. Então, eu queria só falar isso, que a obra também fala que vai abrir a licitação, os propostos do dia 25 de novembro. E o valor inicial da obra é de R$ 4.342.000. Ana Célia e o Benedito, casados há 42 anos, comemoram a notícia. Moradores do bairro Jardim das Flores, desde 1988, eles contam que a estrada inacabada sempre dificultou a passagem e mesmo a prática de exercícios físicos, já que os dois são corredores. Isso daqui é uma reivindicação que a gente já faz há muito tempo, né, que aqui é um lugar onde muita gente faz caminhada, a gente que corre, né, como eu sou corredora, então, faz pedal. Então, a gente usa muito aqui. E aqui, como você pode ver mesmo, né, tem muito carro, e essa parte aqui é muito ruim da gente poder... é perigosa, né, não tem um jeito da gente poder caminhar seguro aqui, né, então, isso daqui vai ser uma coisa muito boa, uma coisa que a gente está pedindo já há muito tempo, e que agora, se Deus quiser, vai sair, né. A gente já viu muitos acidentes aqui, brigas, brigas por causa dos carros que ficam parados aqui, confusões, exatamente por isso, porque aqui é uma via de acesso, mas que a maioria abusa. Então, com a ciclovia, vai melhorar muito pra gente, pra todo mundo. É um sonho nosso, essa obra aqui. Vamos, então, pra mais uma pausa, e já já falaremos sobre o programa Escola Ativa. O Câmara Fiscaliza volta já já. Música Estamos de volta com o Câmara Fiscaliza pra falar do programa Escola Ativa, que já funciona na cidade, e o vereador Renato Santiago tem um projeto de lei aprovado que autoriza a implementação continuada do programa Escola Ativa no contraturno escolar, como uma forma de integrar a carga horária em tempo integral. Confere só. A Isadora é apaixonada por esportes, e sempre que pode, pratica alguma modalidade. E foi esse gosto pela área esportiva que a levou a se inscrever, no ano passado, nas atividades do programa Escola Ativa. Hoje, ela é uma das alunas que pratica vôlei no contraturno curricular da Escola Ilga Pusplatais. Uma nova atividade que foi além dos exercícios físicos, já que no esporte, ela fez novas amizades e deixou de lado a ansiedade. Escola Ativa melhorou muito, a minha questão, assim, da ansiedade, porque com a pandemia, eu meio que fiquei muito ansiosa, muito depressiva e tal. Aí, eu entrei agora aqui, eu estou fazendo vôlei já faz bastante tempo, e com as novas amizades que eu fiz aqui, isso me ajudou muito a melhorar esse negócio da ansiedade, ficar mais leve, mais feliz. Aqui, eu meio que encontrei um local de ficar mais em paz, sabe? de ficar mais feliz, de relaxar mais. E com as meninas aqui, é sempre muito legal fazer isso. A Isadora é apenas um exemplo dos seis mil jovens que hoje participam do programa Escola Ativa. Criada em 2017, a ideia virou lei no ano passado, após ser aprovada em plenário na Câmara. Autor do projeto, o vereador Renato Santiago, esteve na Escola Ilga Pusplatais para acompanhar de perto os jovens que têm se interessado pelo esporte. O programa Escola Ativa surgiu em 2017, quando eu tive a oportunidade de estar à frente do Departamento de Esporte Educacional da Secretaria de Educação e Cidadania. Foram quatro anos trabalhando lá, desenvolvendo esse projeto, que é um projeto muito parecido com o projeto que eu participei na minha infância. É um projeto onde se implementa valores através do esporte, utilizando o esporte como ferramenta educacional. disciplinando, trazendo valores, trazendo a perspectiva de novas oportunidades, ensinando essas crianças a trabalhar em equipe, a ganhar e a perder, ou seja, todos os valores que nós precisamos para a nossa vida cotidiana, nós aprendemos dentro do esporte. Hoje, o programa Escola Ativa está em 50 escolas do ensino médio da rede municipal, oferecendo mais de 10 modalidades esportivas, como o vôlei e o taekwondo, duas vezes por semana. Para o vereador, a intenção é formar cidadãos e, se possível, futuros atletas profissionais. Nós temos diversos exemplos de jogadores de alto nível que saíram das escolas municipais do país inteiro. Nós temos o Casimiro, em São José, que saiu de uma escola municipal. Nós temos a Pâmela Rosa, skatista da cidade, que também surgiu de uma escola municipal. Então, eu não tenho dúvida que daqui podem tranquilamente surgir novos talentos nas diversas modalidades que nós temos aqui no programa. E a presença do esporte já está influenciando positivamente na vida desses adolescentes. É o que garante a Nilva, assistente de direção da Escola Yuga Pusplatais. De acordo com ela, depois que se inscreveram no programa, o comportamento de muitos alunos mudou, tanto na escola quanto em casa. Muitos alunos aqui, que tinham uma certa diferenciação, não conseguiam ter uma relação tão bacana com os colegas, por meio da prática esportiva, eles tiveram essa melhoria na socialização. Eles gastam energia, eles deixam o sedentarismo do lado, e nada como praticar um esporte, que libera a endorfina, para que a criança tenha mais prazer em estudar, se relacionar, e isso é extremamente importante. E para quem ama o esporte, como a Isadora, esse início da prática esportiva na escola pode hoje já ser o início de uma carreira profissional. E eu penso em entrar para o Atleta Cidadão, um outro projeto da Prefeitura, porque aqui eu aprendi mais, né, sobre como é o vôlei, como é esse mundo, como é as regras, como que é os jogos, realmente viver os jogos. Foi assim que eu aprendi, e assim que criei essa vontade maior por jogar vôlei. E essa edição do Câmara Fiscaliza fica por aqui. Não se esqueça que para acompanhar toda a nossa programação, inclusive este programa na íntegra, acesse o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com.br lembrando que a TV Câmara agora está em sinal aberto pelo canal 12.3. Então dá uma conferida lá, que tem programas, uma programação variada para todos os gostos. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri